Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados são pensamentos idos e vividos. Hoje, dia 21 de junho, primeiro dia do inverno, Há 181 anos atrás, ainda no Brasil, o Império nascia Machado de Assis, um dos maiores gênesis da literatura deste nosso redondo planetinha. Nasceu pobre, de origem muito humilde, neto de escravos alforreados. Maravilhoso, não fez faculdade, mal frequentou a escola e, mesmo assim, compôs essa obra maravilhosa, esse soneto. Ele fez para a esposa quando ela morreu, depois de um casamento de trinta e tantos anos. Então, fica aqui meu respeito e minha admiração por esse grande, o incrível escritor brasileiro, que maravilha ser brasileiro, tanto quanto Machado de Assis. Viva, viva Machado de Assis!